Mas você entendeu o que a gente conversou aquele dia? Não, não foi isso que a gente... Eu não tava nessa conversa. Você tava, que nem a gente falou, você ainda falou assim... Não, mas eu considero que fui. Quatro paredões já igual eu, Arthur, já... Não, foi em cinco. Ah, uma paredão falsa é paredão falso. Falso não é paredão, mano. Paredão falsa, as pessoas votaram pro... Não, mas é uma dinâmica. É dinâmica, cara. É dinâmica pra sair, tipo, não tem ninguém saindo, entendeu? Procure, irmão. Irmão, o nome é paredão falso. Pô, não faz sentido não contar, irmão. Não, eu acho que foi uma dinâmica... Acho que foi uma dinâmica que o público pode fazer o que ele fica, entendeu? É dinâmica, é paredão falso, o nome já diz. É isso, sabe? Você vota na pessoa pra fazer tal coisa. Vota...